Como assim? Não vai dar o seu nome para o meu filho? Pare de fazer escândalo. Pare de chorar. Estamos em público. Eu choro o quanto eu quiser. Você me fez promessas, Raul. Promessas que eu não posso cumprir. Se descobrirem que vou ter um filho com você, perco tudo pra Olivia. Quer viver de migalhas? Muito pior será ser mãe solteira. O meu pai e os meus irmãos me matam, Raul. Você tem uma boa profissão, pode me sustentar. É melhor esperar um pouco. Esperar até minha barriga aparecer? Então casas com outro. Alguma pateta. Alguém que dê um nome para sua filha. Eu nunca pensei que fosse tão mesquinho. Mas se é pra te perder, Raul, eu perco tudo de uma vez. Eu faço um escândalo. Eu vou à delegacia e digo que me seduziu. Darei um tempo para você pensar. Voltarei mais tarde. Eu estarei aqui, à sua espera para ouvir a resposta. Ou se casa comigo. Ou se arrependerá do dia em que nasceu. Me esmolinha, moça. Minha mãe tem trevada numa cama. Papai tá no hospital. Meus irmãozinhos... Rora, vá plantar batatas. História de mãe doente não comoda. Todo mundo sabe que é mentira. Mas é verdade. Quando eu tinha tua idade, eu já aplicava esse golpe. Você sabia que você pode ganhar muito mais dinheiro? Como? Eu te conto se você me der metade. Quer um sorvete? Quer um sorvete? Lina! Amir! Você não vai fazer comida para nós hoje, não? Eu tô farta de cozinhar para você, Kersp. Você é um ingrato. Eu faço tudo do pão e do mió. Você não faz nada para ajudar eu a casar. Eu não ia te fazer, não. Aos que mostre bem, não pode ficar correndo atrás de qualquer par de Kersp que vê. Pois então, se você quer comer, que vá para o fogão. Vamos bem, Doris. Mirna, onde é que você... Mirna! Volta aqui, Mirna! Volta aqui e vem cozinhar para nós. E eu não cozinho mais. E também não lavo mais a sua cirula. Até você deixar eu arrumar o namorado. Quero só ver, Doris. Quero ver Crispim lavar aquela cirulha encardida que ele usa. Eu pego a Mirna. Arcepe! Crispim, a Mirna é burra uéia. Você não bota mais arranho nela, não. Nós não pode. É mais deixar ela sozinha em casa. E pode vir um desgramado e fazer alguma coisa ruim. A Mirna não tem verdade. Ela pensa que os moços todos só querem casar. Mas você sabe que homem é bicho ou ruim. O que o senhor está pensando em fazer, Tio Nardo? O melhor que nós temos a fazer é arrumar um trabalho presto. Melhor do que ficar em casa sozinha pensando em arrumar marido. Onde é que a Mirna vai trabalhar, tio? Eu já tenho mais ideia. A Mirna há de trabalhar. Trabalhar? Ai, mas o Tio Nardo é um santo, um anjo que Santo Antônio botou na vida dele. Ai, eu adoro a Alice. Se eu arrumo um trabalho, disposto que é muito mais fácil de arrumar um marido. Ai.